Já que eles falam tanto em democracia e não executam a democracia, não praticam a democracia, porque a democracia é o povo decidindo. E o povo não decidiu que cada vereador seria contemplado com um carro. Salvo engano, só dois vereadores que recusaram, Napoleão e o vereador Alipa Oliveira. O resto, os demais, todos aceitaram. Isso é inadmissível. E nós vamos convocar as instituições de lutas dessa cidade para uma reunião para a gente definir por um abaixo-assinado contra esse ataque à população, ao bolso do povo. Isso é inaceitável. Então, se eles continuarem, se eles seguirem com essa ideia, Manso, de dar aos vereadores um carro para que eles possam... Interessante, interessante que isso aconteça agora, Manso, em um ano de campanha. Olha só. Em um ano de campanha, que todo mundo vai precisar de combustível, de carro. Rapaz, isso é um insulto, isso é uma aberração. A população não pode pagar uma conta como essa. Então, assim, é revoltante, é de indignar e a gente não vai calar, cara. Não tem como. A gente espera outra coisa da Câmara, João Zito. A gente espera outra coisa. A gente espera que a Câmara estivesse cobrando, João Zito, a abertura dos restaurantes populares. Tinha oito restaurantes populares, uma Zingapina Grande. Tem um agora, municipal. Mas não se fala nisso. Vamos lá, João Zito. O dinheiro que vai abastecer agora esses carros, vai comprar carro para cada vereador e vai abastecer, daria para abrir quantos restaurantes populares? Daria para abrir quantas clínicas de recuperação de dependentes químicos? Qual é a clínica de recuperação que nós temos em Campina Grande? Pública. Nenhuma. E esses caras estão querendo carro. Já tendo carro. Isso é um absurdo, rapaz. Mas e o hotel?